Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ray Dalio, uma informação relacionada ao BNDES e a Suzano, uma informação relacionada à Taesa, um comunicado ao mercado de Alupar, um comunicado ao mercado de Petrobras e outro comunicado de Petrobras, um comunicado ao mercado de Banco do Brasil e uma informação relacionada à transmissão paulista. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o Ray Dalio, mega investidor, fundador da Bridgewater, que é a maior gestora de hedge funds do mundo, ele deixou o controle da empresa. Então após 47 anos, o Ray Dalio anunciou nesta terça-feira pelo Twitter que deixou o controle da Bridgewater, ali com seus 73 anos de idade, sendo que a Bridgewater tem só 140 bilhões de dólares sob gestão. Ele fundou a maior e mais lucrativa gestora de fundos hedge. O cara realmente é uma lenda. Ele vai continuar ali no conselho da Bridgewater, ele só vai sair da gestão. Está cansado, obviamente, o próprio Peter Lynch saiu rapidinho da Fidelity, com 13 anos de gestão. De qualquer forma, ele deixou ali na gestão a Bridgewater, pessoas de sua confiança, que já estão com ele há 35 anos. Então, obviamente, isso não vai prejudicar a performance do fundo. Não sei se você é investidor dele. Deixe aqui nos comentários. Continuando aqui, em relação ao BNDES, ele aprovou ali um financiamento de 2,3 bilhões de reais para a Suzano. E esse financiamento terá como finalidade dar suporte ao cultivo de eucalipto em sete estados da federação e apoiar a modernização industrial e capacidade produtiva em sete fábricas da empresa. Então são sete fábricas em sete estados. É um grande investimento. Mais endividamento aí para a Suzano, que é uma empresa bem endividada. Segundo o BNDES, os recursos fazem parte de um plano de investimento de 1,8 bilhão para modernizar uma linha de produção e reduzir o consumo de gás natural e de químicos usados na fabricação de celulose, principalmente gás natural. Já 1,6 bilhão restantes do total aprovado vão justamente para apoiar o cultivo de eucalipto. Novo grande investimento com recursos de terceiros do BNDES captados pela Suzano. Prosseguindo aqui, em relação à Taesa, ela publicou um edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária. E a matéria dessa Assembleia é a substituição de dois membros do Conselho Fiscal da Companhia, que é aquele conselho que fiscaliza as contas da empresa, dos administradores, etc. E essa substituição decorre aqui desses motivos. Substituição do Sr. Custódio Antônio de Matos, conforme indicação do acionista controlador da companhia, que é a CEMIG, e da renúncia apresentada ao cargo de conselheira titular do Conselho Fiscal da Taesa, a Sra. Júlia Figueiredo. E para finalizar aqui com vocês essa temática, segundo o artigo 163 da Lei das Sociedades Anoimas, constitui a atribuição do Conselho Fiscal, fiscalizar, obviamente, os atos dos administradores, então, por exemplo, diretores e conselhos de administração, e verificar o cumprimento de seus deveres legais, opinar sobre o relatório anual da administração, opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, denunciar aos órgãos de administração qualquer irregularidade, convocar a Assembleia Geral Ordinária, analisar ao menos trimestralmente o balanceio de demais demonstrações financeiras da companhia, examinar as demonstrações financeiras do exercício social, e exercer essas atribuições durante a liquidação da empresa, que é o fim da empresa, tendo em vista as disposições especiais que a regulam. Então, é o órgão fiscal da companhia. Vocês viram ali que a substituição não foi por qualquer tipo de conduta irregular, foi simplesmente algo do cotidiano corporativo. Prosseguindo aqui, em relação à Alupar, ela trouxe um comunicado ao mercado, informando que recebeu na data do dia 3 da Sharp Capital, gestora de recursos limitada, informando que o somatório de ações preferenciais detidas por meio de units Alupi11, pelos fundos geridos pela Sharp, atingiu mais de 14 milhões de ações, aumentando sua participação para 5,15% das ações preferenciais da companhia. Para além disso, a NoInvest está recomendando ali da carteira de dividendos, a Alupar, mas vocês sabem que essas recomendações de corretoras não têm muito valor, isso aí muda toda hora, eles só promovem giro de carteira. De qualquer forma, é uma empresa que eu tenho uma posição ali de 3% aproximadamente na carteira, pretendo aumentar aos poucos, é uma excelente companhia do setor elétrico, de crescimento, está aumentando seus dividendos, tem uma gestão excelente e é uma companhia hoje que na minha visão está mais contada do que Taesa e até Transmissão Paulista. Não estou fazendo nenhuma recomendação. Prosseguindo aqui, em relação à Petrobras, ela publicou um comunicado ao mercado a respeito do contrato de construção da P82. Então foi no dia 4 de outubro que a Petrobras assinou o contrato com a Sembcorp para a construção da plataforma P82, com o resultado do avanço do projeto de desenvolvimento do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. O P82 terá capacidade para produzir até 225 mil barris de óleo por dia, olha essa capacidade, impressionante, processar até 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia e armazenar mais de 1,6 milhão de barris. Essa plataforma está programada para entrar já em operação em 2026 e será a décima plataforma a ser instalada no campo de Búzios, sendo que a plataforma será equipada com diversas novas tecnologias aqui, aumentando sua capacidade produtiva e reduzindo a poluição do meio ambiente. E aqui a Petrobras também trouxe um comunicado ao mercado a respeito de esclarecimento sobre notícias. Então a Petrobras vem responder ali um ofício da B3 em que a B3 diz o seguinte em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico em 4 do 10 de 2022 subtítulo Petrobras e multis também ampliam apostas no pré-sal. Consta que a Petrobras planeja mais que triplicar sua produção de petróleo no campo de Búzios no pré-sal da base de Santos que é justamente a P82 chegando a casa de 2 milhões de barris por dia até o final da década. E a Petrobras vem dizer o seguinte que as informações referentes ao campo de Búzios já foram amplamente divulgadas e constam do plano estratégico 2022-2026 da Petrobras. O campo de Búzios conta com 4 plataformas P74 P75 P76 e P77 operando com uma capacidade de produção de 150 mil barris de óleo por dia cada sendo que a P82 terá uma capacidade maior que todas essas 225 mil barris de óleo por dia. Então basicamente foi isso a Petrobras já tinha esclarecido nada demais aqui. E aí o Banco do Brasil trouxe aqui um comunicado ao mercado informando que também recebeu um ofício da B3 em que a B3 diz o seguinte tendo em vista as últimas oscilações registradas o número de negócio e a quantidade negociada conforme abaixo solicitamos que seja informado até o dia 4 do 10 data de gravação desse vídeo e publicação desse comunicado ao mercado se há algum fato de conhecimento que não foi divulgado pelo Banco do Brasil que deva justificar essa atipicidade de negociações. Então a gente vê aqui que por exemplo o volume de negociação ficava ali entre 400 a 700 milhões e no dia 3 o volume subiu para 1.1 bi. E aí o Banco do Brasil informa que qualquer fato relevante já foi publicado e destacou que a volatilidade recente do dia 3 não ficou restrita às ações do Banco do Brasil sendo observada em outras empresas listadas na B3 até Petrobras também. Isso é muito óbvio foi justamente após a definição do primeiro turno das eleições presidenciais em que a Bolsa e as estatais principalmente subiram demais com esse volume absurdo de negociação com o Banco do Brasil que chegou a subir ali 7% no ITRA-D do dia 3 do 10 porque a maioria da bancada da Câmara dos Deputados e até mesmo o Senado Federal é de cunho bolsonarista ou mesmo de centro-direita dificultando projetos de poder ali do Lula e isso agradou o mercado gerando essa alta nas ações. É claro que também tem a narrativa da esquerda que diz que na verdade o mercado ficou animado justamente com o favoritismo do Lula mas acho difícil sustentar essa narrativa já que as ações do setor educacional que se beneficiam sobre a maneira em governo Lula e governo PT tiveram queda no mesmo dia. E finalizando aqui com transmissão paulista a ANEL deu uma canetada aqui na transmissão paulista não que seja algo muito grave mas foi uma canetada. O que aconteceu na prática? A ANEL aprovou a redução unilateral o que é unilateral? Sem a concordância da outra parte então ANEL de um lado transmissão paulista de outro redução unilateral significa que a ANEL reduz altera unilateralmente um contrato isso faz parte das chamadas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos em que há o poder público em um dos polos até aqui tudo bem faz parte das regras do jogo e também aprovou aqui o reequilíbrio econômico financeiro de um contrato de concessão da transmissão paulista em razão da inclusão da subestação centro no leilão de transmissão marcado para o dia 16 de dezembro então o que aconteceu aqui? A ANEL falou o seguinte olha eu vou tirar do seu contrato transmissão paulista a subestação centro porque vai fazer parte ali do leilão de dezembro e a retirada da instalação do contrato reduz a receita anual permitida da ISA em 12,8 milhões de reais correspondentes a 0,59% da RAP do contrato então aqui não é um impacto muito grande mas ainda assim é um impacto nas receitas da transmissão paulista que já está passando por reduções de receita e aí a transição paulista terá 30 dias para assinar o termo aditivo ao contrato e terá direito a indenização por conta dessa supressão unilateral ainda obras em andamento na instalação cujo ressarcimento terá de ser acertado pela CETEP com o futuro concessionário daí caso não seja a própria transmissora vencedora da licitação então o que acontece tem obras aqui que a ISA CETEP iniciou e a indenização terá que ser paga obviamente pela empresa que arrematar o lote 6 tá bom do leilão de dezembro exceto obviamente se a própria ISA arrematar esse lote e aí de acordo com a ANEL o novo serviço será listado por quê? porque há necessidade de substituição de parcela significativa das instalações existentes na subestação centro cujos equipamentos estariam obsoletos e no final de vida útil regulatória só que por outro lado a ISA não concorda com essa medida aplicada eu concordo com a ISA CETEP por isso que eu disse que é uma canetada porque segundo a ISA a agência deveria autorizar a realização de obra como reforços e melhorias ainda a ISA questiona o que? a redução do contrato que na sua avaliação caracteriza como encampação e o que seria uma encampação? é um instituto jurídico definido definido na lei de concessões de serviços públicos e ele tem previsão aqui no artigo 37 dessa lei que diz o seguinte considera-se encampação a retomada do serviço então quando o poder público concedente no caso a ANEL concedendo para a transmissão paulista retoma o serviço total parcialmente durante o prazo da concessão estava ali no meio da concessão por motivo de interesse público o interesse da ANEL de realizar reforços e melhorias por estarem ali os equipamentos obsoletos mediante lei autorizativa aparentemente não teve essa lei e após prévio pagamento de indenização então precisa desse prévio pagamento de indenização então esse é o questionamento da transmissão paulista com razão na minha visão a ANEL contudo citou precedentes ali da ANEL etc e a transmissão paulista ainda faz alguns questionamentos de valores ali e vamos ver como que isso vai ser finalizado mas esse aqui como você pode perceber é um risco que há com empresas que tem concessão mesmo transmissoras de energia elétrica puras como Taesa e transmissão paulista por mais que elas tenham uma grande previsibilidade de receitas existe ainda essas possibilidades eventuais de ANEL dar canetadas intervir no contrato e etc esse é um risco que você deve considerar ao comparar essas ações não é nenhuma recomendação justamente para que você não seja surpreendido ao ter pagado muito caro por empresas que tem riscos regulatórios aí presentes mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa decisão da ANEL e se você investe em alguma das empresas desse vídeo conta aqui para mim de Amirai muito obrigado por ter ficado com bem até aqui eu sou o Luan esse que é o canal Amirai Investim até o próximo vídeo fui